Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, sou o Cesar e agora vamos ver a nossa segunda aula, parte 2, sobre criar mural de recados em PHP. Anteriormente criamos a regra do negócio e agora vamos criar o layout. Só lembrando, você pode baixar o código fonte desenvolvido nesta videoaula no link disponível abaixo do vídeo. Então nosso mural está assim, por enquanto. Ao invés de deixar aquele modelo somente simples, vamos montar nesse modelo o mural de recados, onde temos um formulário mais estilizado e aqui as mensagens já postadas, inclusive verificado para não postar mensagem em duplicidade. Então aqui, por exemplo, eu vou cadastrar uma mensagem, estamos vendo um 9 ali, que é L9, vou colocar 9K, vou aqui colar a mensagem e vou enviar. Vamos ver a mensagem aqui embaixo, 9K, certo? Agora eu vou dar um F5, vou confirmar o reenvio. Cadastrou novamente? Não, não cadastrou, ele cadastra somente um recado por usuário. Então agora eu vou aqui, continua o mesmo, somente um recado. Então vamos agora começar a mudar o layout dele. Vamos primeiro abrir lá o Bootstrap. Abrindo o site do Bootstrap, vamos aqui em Get Started, vamos fazer o download. Então depois de fazer o download, depois que vocês fizerem o download, cliquem em download. Então vocês vão ter esse arquivo aqui, ok? Então vamos extrair ele, extrair aqui. Eu já tenho um exemplo da aula anterior, então eu vou apagar. Então é esse aqui que extraímos agora. Então está extraído, já vou apagar o que baixamos. extraímos aqui. Eu vou copiar agora o CSS, o fonte, o javascript, aqui para a pasta raiz do nosso exemplo. Então aqui, está na nossa pasta raiz, CSS, fonte, JS. Agora aqui o índex. Nosso índex está como padrão, aquele básico. Vamos agora aqui no Bootstrap, descer um pouco para baixo. Então aqui, está apresentando a estrutura do Bootstrap. Vamos aqui, temos aqui um exemplo básico. Vou clicar aqui em Copy, copiar ele. E vou colar aqui para baixo. Vou aqui identar ele, para ficar mais fácil de entender. Ok. E aqui também vou apagar. Então agora aqui no título, o que está faltando no nosso título que tem diferente? Temos só o title aqui, diferente. Então vamos colocar o title. Pronto. Vamos identar o restante. E aqui o Hello World. Não quero, porque aqui nós vamos colocar o nosso conteúdo. Então dentro do body, vamos colocar o nosso conteúdo. O que estamos chamando externamente o nosso CSS, da pasta CSS. Vamos ver como que está o nosso CSS. Nós estamos chamando o CSS min. Então é esse que vamos precisar deixar. Vamos no CSS e só vamos deixar o Bootstrap min. O restante eu vou apagar. Apaguei. Aqui também. E aqui também. Só deixo o Bootstrap min. Do JavaScript, vamos precisar só do Bootstrap min. Porque esse aqui está puxando do Google API. E esse aqui, Bootstrap min, vamos precisar deixar. Então vamos aqui no JS. E vamos só deixar o Bootstrap min. Ok. Então deixei o mínimo de código possível. Vamos ver agora, antes de ver como ele ficou. Vamos copiar agora, essa parte aqui do Bore. Dentro do Bore, é esse conteúdo aqui. Vou recortar, porque ele estava dentro do Bore. Se ele estava dentro do Bore, eu vou colar novamente dentro do Bore. E aqui o antigo HTML eu já posso apagar. Vamos ver como que ele ficou, só para ver. Está aqui, ele já trocou as letras. O tipo de letra, porque ele já puxou o CSS. Vamos agora, o próximo seria, vamos nos exemplos. Aqui no nosso Bootstrap, vamos em exemplos. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou abrir ele em uma nova página. Vou exibir o código fonte. Botão direito, exibir código fonte. E vou somente copiar aqui, essa... Vou copiar primeiro... Isso daqui, essa nossa div. Essa div vai estar para baixo do Bore. Então, se eu já abrir a div, já vou finalizar a div aqui embaixo. Eu selecionei tudo, dei um tab para identar o código. Então, a div abriu, fechou aqui. Depois, agora, vamos copiar aqui. Vou colar aqui também. E vou copiar essa div aqui, nossa, que está fechando. Vou colar aqui para baixo. E esse código aqui, também vou identar ele. E esse H1 aqui, ao invés de ficar lá fora, eu vou colocar assim. Moral de recados. Vamos ver como que ele ficou. Moral de recados. Já ficou mais legal. O texto aqui tem um espaço e aqui também já tem um espaço. Não ficou colado como estava anteriormente. Então, criamos já a estrutura básica. Agora, vamos fazer a estrutura básica do nosso formulário. Porque, por enquanto, está um formulário bem rudimentar, o básico. Então, vamos aqui voltar no Bootstrap. Vamos voltar lá no início da página, aqui no nosso menu. E vamos em CSS. No CSS, agora, vamos abrir o formulário. Então, vamos agora aqui em Formes. Formes. E aqui temos um exemplo básico. Que eu vou copiar esse exemplo básico aqui. Vou clicar em Copy. E vou colar ele para baixo do título. Está aqui o nosso formulário. Vou identar e ver o que eu preciso e o que eu não vou deixar. Então, Password não vou ter. Então, já vou apagar. Arquivo também não vou ter. Checkbox também não. E só um botão aqui no final. Ok. Então, vamos copiar agora. Completar primeiro o form. Colocar a regra. Coloquei a regra. Primeiro a regra. Agora, vou colocar o campo. O nosso campo nome. Então, vou copiar aqui. Campo nome. E substituir aqui. Mas, antes de substituir, vou duplicar ele. Porque nós temos mais um e-mail. Nome. E aqui o name é o usuário. Name é o usuário. Type text. Classform control. Exemplo id. O id não estamos usando. Placeholder, vamos colocar como usuário. Ou nome. Nome completo. E o required. Como obrigatório. E aí, o segundo campo é o e-mail. Vamos deixar aqui. Vamos pegar o name do nosso campo. O name. E vamos também colocar como required. Isso. E agora, vamos pegar o recado. Agora, precisamos colocar o recado. E o recado é um text area. Voltando aqui no nosso bootstrap. E vamos ver aqui um text area. Temos um exemplo de text area. Vou copiar. Clicando aqui. E já vou colar aqui. Mas precisamos colocar essa div aqui. Para ficar mais organizado. Vou dar um espaço em cada campo. Só para vocês verem. Primeiro campo. Segundo e o terceiro. Então, o terceiro campo, ao invés desse input aqui. Eu vou colocar esse campo aqui. E o nosso text area tem o nome de, tem o nome de, tem o nome de recado. 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 Ok. Já está todos os itens inclusos. Só vou colocar aqui input. Type submit. Value enviar. Vamos ver como ficou agora o nosso formulário. Está aqui. Já ficou mais legal. Nome, e-mail, recado. Veja, já ficou o nosso mais interessante. Ficou mais legal. Vamos apagar o antigo. Isso. Está aqui assim. Ficou já bem mais legal. Nosso formulário aqui. Vamos mudar aqui o botão enviar. Vamos trocar de cor. Vamos colocar aqui vermelho. Então, vamos colocar esse aqui. Btn. Está como default. Vamos colocar vermelho. Danger. Danger. Porque eu peguei essa palavra. Você pode colocar laranjado. Esse amarelo. Laranjado aqui. Esse azul claro. O verde. O primary. O azul. Mas eu coloquei aqui o último. Já trocou a cor. Fizemos o nosso mural. O nosso formulário. E agora vamos fazer aqui o mural de recados. Vamos estilizar melhor esse mural. Para fazer esse mural. Na verdade, ele já está diferente. Já ficou. Mas caso você queira mudar. Os recados. Podemos voltar aqui no nosso menu. Ir em componentes. E aqui em componentes. Nós temos o midi. E aqui no midi. Ele vai apresentar o modelo. Para podermos utilizar. Cadê o midi? Aqui. Então aqui ó. Temos vários modelos. Podemos pegar então. Já colocamos. Como estamos criando o correto. Vamos fazer da maneira correta. Vamos pegar. Esse aqui. Esse exemplo aqui. Esse aqui é melhor. Vamos copiar esse. E vou colar. Aqui. Vou identar ele. Para ficar mais fácil. Manutenção. Eu sei onde cada coisa começa. E onde finaliza. E agora vamos trazer o nosso PHP lá para dentro. Então vamos puxar esse recados lá para cima. Vou recortar. E vou colar aqui recados. E aqui agora. O nosso resultado. Aqui o nosso. Nosso pesquisa no nosso banco de dados. Vamos fazer então recortar aqui também. Contra o X. E vou aqui. Abrir o PHP. Finalizar ele. E já vou colar aqui o nosso. Pesquisa. Então aqui. Então quando ele entra aqui no else. Ele vai imprimir. Essa informação aqui. E quando ele entrar no else. Ainda temos o while aqui. Vamos copiar o while. E aqui agora é só fechar as chaves. Precisamos fechar elas. Porque foi aberto aqui em cima. Então precisamos fechar ela. Vamos abrir o PHP. E finalizar aqui. Então agora isso aqui não precisamos mais. Precisamos ainda só. Essa frase aqui. Então eu vou copiar essa frase. Ctrl X. Então o que aconteceu? O nosso resultado. Que estava anteriormente lá embaixo. Eu só simplesmente coloquei dentro desse. Nessa div. Aqui. Então. Se eu tirar. Se eu tirar essa div. Continua a mesma coisa que estava anteriormente. É a mesma coisa. Somente. Agora eu coloquei o. O bootstrap aqui dentro. Se eu apagar isso aqui. Lembre. Apagar. Está igual anteriormente. Se eu tiver um exemplo. Para mostrar. Como estava anteriormente. Vamos ver se eu tenho aqui. Um modelo. Para apresentar como estava antes. Que não houve muita mudança não. Era isso aqui. Que antes tínhamos. Ó. Recados. E agora. Se eu apagar. Essa parte que eu coloquei agora. Ó. É a mesma coisa. Ó. Exatamente a mesma coisa. Somente agora eu coloquei o bootstrap. Então vejam que não. Não. Não compliquei nada. Simplesmente eu copiei. Essa parte daqui. É a mesma que eu copiei. Daqui. Ó. Eu não fiz muita coisa diferente. Nada. Nada muito. Complicado. Aqui abri o PHP. E já vou fechar o PHP. Aqui eu vou imprimir o. O recado. Aqui em cima eu vou imprimir o. Nome. E aqui esse aqui da imagem. Aqui vai aparecer o texto. E aqui a imagem. Vamos ver como vai ficar. Depois eu apago aqui da imagem. Está aqui. O nome. O conteúdo. Então. Primeiro o nome. Esse nome. Está sendo impresso. Aqui. O recado. Está sendo impresso. Aqui. Ó. O recado. E aqui temos a imagem. Aqui poderia ser uma imagem de algum usuário. Mas. Por enquanto. Ou. Por enquanto eu vou tirar a imagem. Vou deixar sem a imagem. Sem a imagem. Somente o. O conteúdo. Então. Nosso. Layout. Do. Moral de recados. Já. Está pronto. Vamos testar agora. Aqui. Fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui. Coloquei o e-mail. Vou pegar aqui um texto para colocar. Vou colocar um aqui. Um. E um aqui também. Vou enviar. E está aqui embaixo. O resultado que eu coloquei. Mas agora nós temos um pequeno problema. Se eu atualizar a página. Ele vai salvar novamente. Vamos ver novamente. Vamos mudar melhor esse código aqui. O nosso salvar. Que está aqui embaixo. Vamos mudar ele aqui para cima. Antes do form. Vamos colocar antes ele do formulário aqui. Só por organização. Então ele vai vir antes do formulário. Vamos colocar agora então. Vou colocar aqui. O e-mail. E aqui vai ser o nosso conteúdo 2. E aqui também 2. Enviar. Então está aqui. Conteúdo. Eu vou atualizar a página. Podemos ver. Atualizando. Ele não está. Está salvando duas vezes o conteúdo. Ele salva só a primeira vez. Vou colocar. César. Vou colocar um e-mail. E vou copiar um conteúdo. 1KV. Então aqui. Está aqui embaixo. 1KV. Se eu atualizar a página. Ele não salva novamente. Ok? Mas agora se eu der. Vou fazer um novo teste aqui. Vou colocar o 3. Vou colocar o 4 aqui. Vou colocar o e-mail. E vou colocar um conteúdo aqui. 4KV. Vou enviar. Ok? Então salvei aqui. O 4. E vou dar um F5 agora. Vou dar um F5. Qual que vai acontecer? Confirmar o envio do formulário. Continuar. Então o arquivo continua salvando. Para fazer isso. Vamos trabalhar com sessão. Então primeira coisa. Vamos criar aqui uma sessão. Eu inicializo a sessão. Depois de criar a sessão. Eu vou criar aqui um if. Então nesse if. Eu vou pegar a última requisição. Então se houve alguma requisição do post. Ele vai acessar aqui. Então se eu requisitei aqui o post. Está trazendo algumas informações. Esse nosso post. Foi requisitado através do submit. Ele vai entrar neste if aqui. Ao entrar nesse if. Ele acessa ali. E já finaliza esse if. Depois que ela acessou. Eu vou criar uma variável. Essa variável. Ela vai ter uma senha. Então essa. Vamos criar uma senha. E colocar dentro deste request. Agora. Se esse request. Se ele for igual a última requisição. Então se ele for igual a última requisição. Ele acessa aqui no if. Então quer dizer. Que se já teve alguma requisição. Ele vai acessar esse if. Agora. Se não teve nenhuma requisição. Ele vai acessar esse else. E ao acessar esse else. Ele vai criar uma. Uma acessar. Uma variável global. E essa variável global. Vai receber a variável request. E aqui eu vou atribuir para uma variável. Última request. Então. Essa aqui. Request. Então o usuário acessou. Pediu para poder enviar a mensagem. Então quando ele clicou em enviar. Foi requisitado aqui o post. Acessou aqui. Criou uma senha. Uma senha. Uma senha. E atribuiu para esse request. Se esse request é. Que a pessoa está colocando. É. Já existe. Ele vai entrar aqui. Agora se não. Ele entra aqui no else. Quando entra aqui no else. E cria essa. Essa request que eu falei. Então aqui vamos escrever assim. Se essa request. Não for vazia. Então. Porque ela já passou uma vez aqui. Já criou aqui o request. Então se ele for. Se for diferente de vazio. Então quer dizer que ele já entrou aqui no else. Já o usuário já salvou. Então se for diferente. Ele não vai. Ele não vai. Vai entrar. Vai entrar. For diferente de vazio. Já vai entrar aqui. Eu vou colocar e. Nossa última request. Então aqui nossa seção. Última request. Essa seção. Com essa seção. Se ela for. Igual. A esse request aqui. Então. Se ele for igual. Porque ele já entrou aqui no else. Ele já salvou. Salvou o recado. Então ele vai entrar aqui no. Vai dizer que ele é igual. Agora se ele sendo iguais. Eu vou colocar aqui. Recado. Já. Foi. Salvo. Ponto e virgula. Agora se ele. Acessou aqui. Se não. Ainda não foi salvo. Primeira vez. Então ele vai salvar aqui. Então aqui ele vai salvar. Salvar. E quem que está salvando. É esse nosso if. Que havia. Estava lá embaixo. Então eu vou copiar ele. Recortar. E vou colocar no lugar da nossa palavra. Salvar. E vou colocar aqui. Última request. Vamos ver. O que vai acontecer. Então aqui está a nossa. Vamos criar um. Dar um control F5. Vamos ver o que vai acontecer. E vou colocar aqui. 6. 6k. E vou colar aqui. Não era isso que eu queria. Queria um conteúdo. 6k. E vou enviar. Aqui embaixo está o nosso 6k. Agora se eu der um F5. Confirmar o envio. O que vai acontecer aqui em cima. O que vai acontecer aqui em cima. O recado já foi salvo. Aqui embaixo salvou. Não. Porque ele já havia salvo o recado anteriormente. Vamos fazer mais um exemplo. Para vocês verem como que ele funcionou. Vou copiar esse aqui. Vou colocar aqui. Ok. Estou colocando 7 agora. Vou colocar 7k. E colar aqui o recado. Vou enviar. Vamos ver aqui embaixo. 7k. Vou dar um F5 para atualizar. Vou continuar. Aqui embaixo não salvou o 7. Está vendo? E aqui em cima. Recado já foi salvo. Então resolvemos o problema dele duplicar o recado. Utilizando essa. Vamos fechar aqui. Esse aqui. Com esse. Essa regra aqui. Então aqui do eco. O recado foi salvo. Eu ia comentar. Mas vou deixar só para vocês verem. Então eu posso comentar. Então vocês podem tirar essa mensagem. E agora vou deixar só para ter o trabalho para vocês apagarem. Opa. Aqui tem uma coisa para nós trocarmos. PT BR. Fiz um CTRL C e CTRL V anteriormente. Nem vi isso. Legal então o nosso mural de recados agora. Layout. Legal. Vamos ver. Se ele é responsivo. Funciona para celular. Até para smartphone. Tablet. PC. Legal. Então só. Só lembrando. Vocês poderiam aqui implementar. Quando algum. Usuário. Colocou algum recado. Que esse recado seja enviado diretamente para um e-mail. Para enviar o e-mail. Vocês podem acessar esse endereço aqui. Onde tem um tutorial. Apresentando como criar. Como enviar e-mail. Usando uma função. Que seria o PHP Mailer. Então. Ao invés de só ter criado o recado. O usuário criou o recado. E esse recado. Vai ser diretamente enviado. Para a caixa de mensagem do administrador. Ou também pode ser enviada para o administrador. Como também para o usuário. Que cadastrou o recado. Então seria esse um complemento. Que vocês poderiam fazer. Utilizando esse tutorial aqui. Ele não está direcionado. Direcionado diretamente para esse mural de recado. Ele não é continuidade. Mas aqui ele apresenta como receber. Esses dados. Através do método post. Esses dados que estamos recebendo. Através do método post. Cadê? Aqui. E aqui. Poderia criar uma enviar e-mail. Então aqui você poderia criar um. Vamos aqui. Aqui. Enviar e-mail. Aqui então você poderia enviar e-mail. Já deu uma ideia. Então essa função que aqui eu apresento. Nesta videoaula. Você poderia estar colocando aqui. E enviando o e-mail. Então só lembrando. Caso você queira baixar o código fonte. Você pode baixar. Através do link disponível abaixo. Do vídeo. Gostando do vídeo. Dê um joinha. No vídeo. E inscreva-se no nosso canal. Para receber mais vídeos. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.